No tag de volta galera, informação da noite, atualização sobre a negociação do Mário Fernandes, isso mesmo, gurizada, o empresário do Mário Fernandes desmentiu o que tá rolando aí na internet sobre a possível negociação, o possível acerto do Mário Fernandes, não tem nada acertado ainda, eu vou te falar o que que o Jorge Machado, empresário do Mário Fernandes, falou sobre toda essa situação lá pro Gaúcha ZH. Mas antes, gurizada, quero lembrar vocês aí que o vídeo é patrocinado pela PagBet, quer entrar numa casa de aposta e pô, não tem muito dinheiro, tá querendo entrar com pouco, um real é pouco né, é o menor valor do mercado, vai lá na PagBet, primeiro link aqui no comentário fixado pra vocês fazerem seu depósito e começarem a jogar e fazer grana aí com o futebol, beleza? Lá tem suporte 24 horas, humanizado, podem falar com quem vocês quiserem lá da PagBet, caso tiver qualquer tipo de problema ou qualquer informação, sugestão, também lá vocês conseguem aí, no momento que ganhar a aposta, já conseguir sacar no Pix, rapidão, é assim cara, muito fácil, acertou, tá pago. Lá na PagBet não tem enrolação e as cotações das apostas são tudo muito altas, beleza, gurizada? Então, bora lá pro vídeo que agora eu vou falar pra vocês o que que tá acontecendo. Mário Fernandes, tá? Entrevista exclusiva aí do Jorge Machado pra Gaúcha CH, foi perguntado aí algumas coisas né, sobre essa negociação com o Internacional, que foi dito o seguinte pelo próprio empresário, que foi o seguinte, eu conversei com seis grandes clubes, entre eles, Inter, Grêmio, mas o Mário não acertou com ninguém, ele vai jogar no Brasil, mas nem eu e nem ele sabemos dizer onde, porque não está definido, não está definido, o Mário Fernandes não é jogador do Inter ainda, tá? E tem negociação com o Grêmio, tá? Também, gurizada. O empresário do atleta naturalizado russo aí se mostrou irritado com as especulações recentes em torno do futuro do lateral de 32 anos. Ele falou o seguinte, tem saído muitas mentiras, o que qualquer um escreve virou verdade. O Mário nunca abriria a mão do salário que lutou para conquistar, para jogar de graça no Brasil. Falam que ele acertou com o clube tal e vai receber 300 mil reais. Isso é uma falácia, o salário dele é 3, 4 vezes maior do que isso lá no CSKA. Falaram que rescindiu com o CSKA. Pura mentira, o contrato dele com o CSKA ainda tem validade. Além disso, o agente também desmentiu o suposto veto do Renato Portaluppi ao lateral no Grêmio. Falou o seguinte, ó. Falaram até que o Renato vetou o Mário no Grêmio. Meu Deus do céu, isso é uma mentira. Eu não falei com o Renato. O Grêmio e outros clubes procuraram recentemente. Mas o futuro do Mário ainda não está definido. Então, o contrato do Mário Fernandes com o CSKA foi renovado em 2021 e duração até junho de 2024. O lateral é que já passou pelo Grêmio, se naturalizou o Russo e defendeu a seleção do país na Copa do Mundo de 2018. Não tem ainda o seu destino garantido, definido, né? Então, mesmo assim, o jogador não ocupa, né, gurizada? Aí, o Internacional de Fallen não vai ocupar aí a vaguinha que todo mundo está falando aí que vai ser do Mário Fernandes lá no Inter. Não, não tem nada certo ainda. Eu sei que tem Colorado assistindo o vídeo secando e falando que o Mário decidiu jogar no Internacional e não sei o quê. Porque, cara, calma, calma que não tem nada, 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 nada ainda definido. Então, vamos aguardar e vamos ver o que o Mário Fernandes vai decidir no seu futuro. Deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá na PagBet, te cadastra e deposita aí o real. Você já começa a jogar e a ganhar dinheiro. Vamos lá, gurizada, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.